Oração da manhã e para todo dia 27 de agosto de 2023, domingo, oração de Santa Mônica por seus filhos e toda sua família, amém. Queridas e queridos, que você tenha um domingo abençoado com muita paz e proteção. É com muita alegria que nos juntamos a você para iniciar o nosso domingo, vamos orar em comunhão por um dia muito feliz para todos, por favor, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o seu like. Irmãs e irmãos, que neste domingo você possa recuperar forças, descansar sua mente e se preparar para a semana que já se inicia. Use seus horários livres para pensar em Deus e nas coisas boas que você quer para a sua vida. Que todos tenham um domingo abençoado e feliz. Vamos agora pedir a Deus por aquilo que precisamos. Deixe seus pedidos nos comentários. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Oração, ó Santa Mônica, que pela oração e pelas lágrimas, alcançastes de Deus a conversão de vosso filho transviado, olhar para o meu coração, amargurado pelo comportamento do meu filho desobediente, rebelde e inconformado, que tantos dissabores causou ao meu coração e a toda a família. Que vossas orações se juntem com as minhas, para comover o bom Deus, a fim de que ele faça meu filho entrar em si e voltar ao bom caminho. Amém. Oração de nosso Senhor do Bom Fim Meu Senhor do Bom Fim que sobre as águas andastes, hoje estás entre o cálice e a hóstia consagrada. Treme a terra, mas não treme o coração do nosso Senhor Jesus Cristo no altar, treme o coração dos meus inimigos. Quando para mim olharem eu os bens em cruz e eles não benzem a mim. Entre o sol e a lua e as estrelas e as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Na travessia avisto os meus inimigos, meu Deus, o que eu faço com eles? Com o manto da Virgem Maria Santíssima sou coberto, com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo sou valido. Se quiserem me atirar, água pelo cano da arma há de correr, assim como correu o leite do peito de Maria Santíssima para a boca do seu adorado Filho. E outras armas que para mim levantarem ficarão suspensas no ar e não me atingirão. Assim como ficou Maria Santíssima no pé da cruz esperando o seu bendito Filho. Corda que em mim botar nos pés há de cair, porta que me trancar há de se abrir, assim como se abriu o sepulcro do nosso Senhor Jesus Cristo para ele subir aos céus. Salvo fui, salvo sou e salvo serei, com a chave do Santíssimo Sacrário me fecharei. Salvo fui, salvo sou e salvo serei, com a chave do Santíssimo Sacrário me fecharei. Salvo fui, salvo fui, salvo sou e salvo serei, com a chave do Santíssimo Sacrário me fecharei. Amém. Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro. Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de Teu Espírito Santo, ou através do médico e dos remédios. Aumenta minha fé no Teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no Teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a Ti, e Tu me ouviste. Minha alma, por Tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de domingo. Eu me permito descansar e me revigorar neste dia. Amém. Mantra do mês de agosto. Eu escolho a gratidão e a positividade em todas as áreas da minha vida. A cada dia, sou abençoada com oportunidades para crescer e me tornar a melhor versão de mim mesma. Eu abraço o presente e confio no futuro. Assim seja. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Assim seja. Amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.